Amor você que sabe Quando ela tá na pista A princesa vira plebeia Quando ela tá na pista A princesa vira plebeia Eu sei que ela é show O resto é só plateia Eu sei que ela é show O resto é só plateia O resto é só plateia Amor você que sabe, amor você que sabe Ela é a atriz principal, o resto é figurante Amor você que sabe, amor você que sabe Ela é a atriz principal, o resto é figurante O resto é figurante Mas é que eu sou a granada, bandida tarada E amor a culpa é sua Eu faço tudo por você, porque se eu não fizer, você vai